No dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas durante toda essa semana devemos falar sobre o assunto preservação. Por isso estamos aqui no Espaço Gaia Amiga, um local bastante visitado por órgãos públicos, privados, alunos e toda a sociedade. Um local que fala sobre preservação de nascentes e também da floresta. Essa semana de conscientização foi criada em maio de 1981, sendo uma iniciativa que visa a discussão de assuntos relacionados à preservação do patrimônio natural do Brasil. Hoje, na cidade de Rolinte Moura, o Espaço Ecológico Gaia Amiga é o principal símbolo de preservação que temos. Ele foi criado há cerca de três anos e recebe, em média, 500 visitantes a cada fim de semana. Me incomodava muito ver um espaço com tantos elementos geográficos. Aqui a gente tem nascente, temos um restante de floresta, temos a formação rochosa e esse espaço estava abandonado. Então eu e a professora Elizabeth, tínhamos uma associação e resolvemos começar a cuidar desse espaço com essa preocupação mesmo ambiental. A terra toda é nossa casa, então mesmo que o nosso quintal está adequadamente ou ambientalmente cuidado, o envolto, o entorno nos incomoda. E temos muitos resultados nessa nossa caminhada. Esse hoje é um espaço conhecido aqui no município e também na região. Aqui nós recebemos as escolas exatamente para fazer esse trabalho, de mostrar o quanto o ambiente é necessário. Porque quando uma escola tira as crianças da sala de aula, do ambiente com ar-condicionado e tal, e vem para um espaço desse e as crianças voltam felizes por correrem, brincarem, conhecerem elementos da natureza que lá dentro da sala elas não vão ter acesso, é muito bom. A gente está tendo um resultado muito bom. Muito trabalho, muitos conflitos, conflitos de interesse mesmo, mas estamos tendo resultados positivos. No local vemos vários materiais reutilizados, como essa parede que foi feita com garrafas e barro, as lixeiras e até mesmo os banheiros. O espaço Gaia conta com vários ambientes, mas o principal é essa gruta, onde tem a nascente do rio. A questão de ter o parque infantil, a questão de ter a biblioteca dentro do ônibus, que é atrativo, é para chamar a atenção das pessoas, para virem para esse lugar. Porque a gente parte do princípio assim, conhecer para preservar, né? Então tem que conhecer. Muita gente nem sabia que aqui tem uma nascente, ou então chega aqui e nem sabe que tem uma nascente. Quando descobre, fica-se extasiado, né? Porque a água é o nosso bem maior. E aí a gente utiliza isso como armadilhas, né? As crianças vêm, trazem os pais. Os pais, um é engenheiro, o outro é ambientalista, o outro é jurista. E isso vai ter sendo uma rede de pessoas em defesa desse espaço. Está nascente e agora a gente está fazendo o trabalho de colocar de volta as essências nativas que tinham aqui, né? Então, em parceria com a universidade, que tem curso de engenharia ambiental, então nós temos feito o reflorestamento, né? Que aqui é um espaço grande. A gente, a maioria das pessoas conhece só esse espaço aqui onde tem o parque, mas é toda essa quadra aqui, né? Metade dessa quadra. E aí a gente está fazendo o trabalho de plantar novamente. Estão vindo os passarinhos, as borboletas, as joaninhas, tudo de volta para esse espaço, né? Então não é assim, só preservar o que potencialmente é bom para nós, né? A água, mas o que é assim, na natureza mesmo, todos os elementos. Professora, aqui a senhora disse que acha que era um rio, era tudo coberto, né? Então, quando as pessoas chegam aqui, se admiro com essa formação rochosa, que nós estamos aqui em uma gruta, né? Uma caverna. E eu imagino que milhões de anos, isso aqui tudo era coberto por água, né? E depois teve a sedimentação. Eu não sou muito experiente nessa coisa de arqueologia, mas precisa fazer um levantamento arqueológico, mas eu imagino que era tudo água, depois sedimentou, criou floresta, aí nós viemos, né? Sabiamente derrubamos, destruímos, agora fazer de volta. A comunidade também tem vez por aqui. Para visitas em grupo, é importante a reserva de horários, como que vai acontecer nesta Semana do Meio Ambiente. O espaço é aberto para as famílias. Para essa semana, nós teremos visitação das escolas e para o dia 5, que é o Dia do Meio Ambiente, está previsto a Secretaria do Meio Ambiente fazer, durante o dia, piquenique aqui com conscientização também aos visitantes. É muito triste pensar que tem alguém que não entende de ecologia, né? Mas tem que entender, assim, que essa terra é a nossa casa, que nós devemos preservar a nossa casa. E vir aqui, eu estou sempre aqui, o meu marido, temos vários voluntários que nos ajudam para falar, né? Para mostrar, para ver como que as pessoas podem contribuir, né? Que as pessoas contribuem com todos os brinquedos que nós temos. Nós temos vários amigos do Gaia, né? Hoje em dia, eu digo que temos vários amigos do Gaia. Rótere, maçonaria, o comércio em geral, o CMDCA, o Poder Judiciário, que sempre dão as condições para que a gente deixe isso aqui de uma maneira legal, de uma maneira adaptável, né? Mas que todas as pessoas podem vir. E, assim, esse chamamento da Semana do Meio Ambiente é legal para lembrar que a gente precisa dele. Mas o cuidado com o meio ambiente são todos os dias. No nosso lixo, não queimar lixo no quintal, não jogar na rua, descartar o que adequadamente, né? Aqui nós temos a Recicópica, a cooperativa. Eles têm umas 15 famílias que vivem dos resíduos e a gente produz resíduos para ir para o lixão. Então, todo esse cuidado com a nossa casa, organizar, é muito bonito. Está tudo organizadinho numa casa, no lar, mas também na casa terra. Isso é muito bom. Esse casal escolheu o Gaia para ser o cenário da festa de aniversário da filha, visando também aproximar as crianças do meio ambiente. Inicialmente, foi a pedida da nossa menina, que queria fazer o aniversário, um piquenique. Aí, como nós já visitamos aqui uma vez, achamos interessante vir fazer aqui, no caso. É um espaço muito bom, né? Que é muito bem cuidado. Aqui na nossa região, praticamente, só tem aqui. E ela gosta de brincadeiras ao ar livre, e as outras crianças com as amiguinhas também. E, sem contar, que a gente pode trazer eles para se divertir e trazer eles para brincadeiras antigas, né? Que ficou a nossa infância. Então, aqui é o espaço ideal para eles. Nós também ensinamos ela, né? A sempre não jogar lixo na rua, em qualquer lugar. Ela sempre guarda. É muito interessante ajudar a cultivar o meio ambiente, igual esse espaço bonito aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto